Olá, gente peregrina, olá, gente membresina. A Bíblia é toda verso a verso. Gênesis 14, verso 13. Nós vimos no vídeo anterior que os reis do norte, coitados, obrigados pelo narrador, vêm até Sodoma e, coitados, vão se meter com Ló. Não tivessem levado Ló em sequestro, Abraão ia ficar na dele. Mas foram mexer com o sobrinho do homem, o herói desta série da Netflix. E agora Abraão vai fazer jus à sua contratação milionária. Vai juntar lá um punhadinho e aquilo que cidades inteiras não conseguiram, ele, com seu punhadinho, vai conseguir. Vamos ver o início da reação do Shazam ou do Abraão. Aí está. Gênesis 14, 13. E veio o sobrevivente e contou a Abraão, o hebreu. Primeira vez, desde Gênesis 1, que aparece essa palavra, o hebreu, ivri, o hebreu. E ele se instalara nos carvalhais de Manre, o Amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner. E eles eram senhores de aliança com Abraão. Muito bem. Uma série de observações para fazermos nesse verso. O curioso é que, nas Bíblias que eu consultei, esta palavra que aí está, a segunda, palite, sobrevivente, palite, o sobrevivente, tem um artigo ali. As traduções colocam um sobrevivente, porque quando você usa o artigo, você está fazendo referência a uma grandeza determinada. O texto está tratando como se já houvera sido feita referência a um sobrevivente. Ou seja, então veio o sobrevivente, ou seja, aquele sobrevivente, mas não há nenhuma referência. Será se o texto se perdeu? Será se havia um enche-linguiça no verso anterior, dando conta de que teria havido um sobrevivente do ataque dos reis do norte ao vale das cidades de Sodoma e Gomorra, ocasião em que levaram Ló amarrado? E, por isso, o texto adequadamente fala de Rá, palite, em vez de falar de palite, apenas, um sobrevivente? Ou é apenas uma inabilidade gramatical de quem escreve o texto? Fez uma referência ao sobrevivente na imaginação de que sempre alguém sobrevive. Toda chacina sempre sobra um, ao menos em quase todas. Bem, não saberia dizer, não vou bater martelo, mas estou chamando a atenção para você. Lendo você as versões, um sobrevivente, e veio um sobrevivente, você não vai saber nunca que em hebraico não é um sobrevivente, é o sobrevivente, aquele sobrevivente. E nós não sabemos que sobrevivente é esse, porque não há referência nenhuma, nenhum sobrevivente na narrativa, nos versos anteriores. Então, ou caiu a referência, ou é uma inabilidade gramatical, ou o sujeito parte do pressuposto que o público terá boa vontade com a referência ao sobrevivente, porque sempre sobrevive alguém. De qualquer forma, esse sobrevivente, diz a narrativa, contou a Abraão, o hebreu. Isso é muito engraçado, porque Abraão vem sendo mencionado desde o capítulo 12. Se fosse uma narrativa unitária, se alguém tivesse sentado, começado a escrever o capítulo 12, continua a escrever o capítulo 13, continua a escrever o capítulo 14, ele já teria explicado, no primeiro momento, que Abraão é o hebreu. essa declaração, essa precisão de identidade, Abraão ou hebreu, nesse trecho, aos meus olhos, fique à vontade para pensar como queira, é um indício, um vestígio, é uma pista, é um argumento de que a narrativa é uma montagem. Nós não temos a mesma narrativa no capítulo 12, 13 e 14. É uma colcha de retalhos. Em uma determinada narrativa, independente de todas as outras, Abraão é apresentado como um hebreu, e sabe-se lá que as informações que a respeito de Abraão estão pressupostas dessa narrativa, concordam com as outras narrativas. Quando alguém junta tudo isso, faz uma salada de frutas, na sua cabeça leitor, todas as diferentes referências de Abraão em cada fragmento original independente são somados, e tudo isso é somado e juntado a Abraão. Abraão é o hebreu, que era de Ur de Ocaldeus, que era de Arã. Você soma aquele monte de tralha pseudo e informativa e monta um personagem. E sem essas tralharadas, já era uma ficção, na sua cabeça é uma ficção de ficções e de ficções. A segunda observação que a gente poderia fazer é sobre o sentido desta palavra. Não vou transformar este vídeo numa explicação do que seria isso, Abraão, o hebreu. O século XX fervilhou com tentativas de vincular esta palavra a um termo, rapiru, que designa não um grupo étnico, não um grupo, mas um apanhado, um aglomerado de gente sem casa, sem terra. O MST da época, rapiru, era o MST da época, o pessoal do Robin Hood, pessoal cuja ganância das classes dominantes toma as terras onde eles habitavam, os expulsam, e eles viram bandos como os cangaceiros do Nordeste brasileiro. Então, lá está Lampião e os seus rapiru. interpretações sempre apolíticas na sua maior parte, se apropriaram dessa identidade, rapiru, e tentaram, durante todo o século XX, fazer vinculação entre os judeus, o surgimento do Estado judeu com esses rapiru aí. Isso caiu por terra, isso não tem fundamento nenhum a julgar pelas pesquisas do Israel Finkelstein. Israel é cananeu sedentário, se pastores nômades foram, foram antes do século XX antes de Cristo, porque depois do século XX antes de Cristo, ou seja, quatro mil anos atrás, os israelitas já estavam em Canaã e morando em casinha sedentários. Os judeus sequer de Canaã são, são árabes, então não tem absolutamente nada a ver com os rapiru, e os abramitas, o povo Raham, como eu penso estar correta a tese do Mário Liverani, fiquem à vontade para discordar, também não são rapiru. Agora, não é de se descartar descartar que grupos de rapiru tenham se misturado à população dos abramitas, se tornando sedentários, à população israelita no norte, se tornando sedentários, é possível. O problema é que esse texto é pós-exílico. Nenhuma chance disso ser pré-exílico, é pós-exílico. E como uma memória de rapiru, de séculos antes, teria sobrevivido em textos pós-exílicos. A não ser que, a despeito da falta de informações, bandos de cangaceiros rapiru permanecessem perambulando pelas franjas da civilização cananeia, filisteia, judaíta, israelita, e agora também no Império Persa, quem sabe ainda já no Império Grego? Não sei. Mas, de qualquer forma, toda e qualquer vinculação desse termo Ivri a uma supostamente historiográfica vai dar com os burros nágua. Aí estamos diante de tradições atribuições diante das quais o narrador não tem a menor ideia a respeito do sentido historiográfico disso. São atribuições tradicionais e feitas a partir do sentido que o narrador tem do termo no momento em que ele é escrito. Se você acha que o narrador usa um termo hoje contando uma história que teria acontecido mil anos antes e que o termo que ele está usando hoje tinha mil anos antes o sentido que ele está dando, você não entende nada de Bíblia. Quando o narrador escreve alguma coisa, todos os termos, todos, sem nenhuma exceção, são grafados com o sentido que ele, narrador, dá a esses termos no momento em que ele escreve. o que eram hebreus mil anos antes, tu é doido, meu amigo, tu é doido varrido. A única coisa que a gente vai conseguir compreender com esse texto, se for possível, é o que é que o narrador compreendia como Iviri na época em que ele escreveu. E, certamente, não tem nada a ver com o eventual sentido histórico de uma eventual relação dessa palavra com pandos do passado. Minha opinião. Fique à vontade para ter a sua. Opinião é como nádega. Todo mundo tem, inclusive duas. Continuando, esse verso reverbera de questões importantes, os carvalhais de Manre. eu tenho um desconfiômetro. Confesso todo o meu pressuposto. Eu desconfio dos textos bíblicos de partida. Os conservadores domesticam, violentam, estupram os textos bíblicos a partir da tradição. por isso não desconfiou nunca, porque nunca estão lendo a Bíblia. Nunca o conservador está lendo a Bíblia. Nunca. Diga a ele o que quiser. Blater pernei, de ataque de pelanca. Nunca está lendo a Bíblia. Ele está sempre usando a Bíblia para sustentar a doutrina dele. É um cinismo. Mas como eu não tenho doutrina nenhuma e não me interesso enfiar doutrina, porcaria de doutrina religiosa no texto bíblico, eu estou sempre lendo e tentando compreender o que o escritor está dizendo. E ele sempre está querendo enrolar os seus leitores da época, porque tudo sacripanta esses escritores da Bíblia na sua maior parte. 90% é classe dominante e quem confia em classe dominante é otário. Otário! Ou então faz parte, né? Então eu desconfio. Nunca tem boa intenção a narrativa quando é escrita pela classe dominante. E aí eu leio Carvalhás de Manri, Carvalhás de Manri, Carvalhás de Manri. E o que ocorre? No período em que esses textos estão sendo escritos, os cultos agrários são negativados. O fictício livro de Oseias, ficção absoluta, o livro de Oseias, sequer um profeta Oseias existiu no passado, é ficção o profeta, é ficção o livro, é ficção tudo o que se diz nele, mas é ficção para expressar a norma de interdição, proibição dos cultos agrários. E lá em Oseias você lê, ai, de todo homem que se deita debaixo, de toda árvore frondosa, são os Carvalhos. Os Carvalhos foram negativados pelos sacerdotes. E porque Abraão é associado aos Carvalhos num texto normativo que faz de Abraão o bonequinho modelo da virtude sacerdotal. Me parece que se deve ao fato de que a tradição campesina de Abraão está entranhada até a próstata de vínculo de Abraão com os Carvalhos. E o que essa narrativa faz? Essa narrativa me parece cortar relações da memória dos Carvalhos em relação a culto de fertilidade, a culto agrário. Gera uma historicização fictícia. Murray era um amorreu que era irmão de Escol, que era irmão de Aner, ou seja, eram os cavalhais daquele grupo de irmãos amorreus com quem, com quem, com quem? Na última linha, Abraão fez uma aliança. Então, Manri, Escol e Aner eram senhores da A Lê, senhores de uma aliança com Abraão. Alguns querem com isso que a gente interprete que eles eram sócios de uma aliança, eram todos corresponsáveis por uma aliança. Então, Abraão teria feito aliança com os amorreus e ele habita lá nos Carvalhais de Manre e aí você afasta a ideia de que ele habita nos Carvalhais de Manre por uma questão religiosa, por uma questão litúrgica, por uma questão devocional e teológica. Não. Ele habita ali porque ele tinha uma aliança com os três amorreus, Manre, Escol e Aner. Eu até arriscaria que Escol e Aner é uma invenção para dar credibilidade à narrativa e com o passar do tempo tirar da cabeça dos camponeses de que a vinculação de Abraão com os Carvalhais tinha uma conotação teológica. Não, era uma conotação política e que vai render frutos porque agora Abraão vai se juntar com Manre vai se juntar com Escol vai se juntar com Aner e vai arrebentar com os coadjuvantes do seriado da Netflix contratados para virem atacar Sodoma só para poder mostrar que Abraão e os seus três confrades de aliança tem nada a ver com culto nos Carvalhos são os caras. Se você gostou clique no joinha deixe o seu comentário compartilhe o vídeo com sua rede de contatos e torne-se membro do clube de membros da tenda do necromante. No próximo vídeo vamos ver o que é que os confrades de aliança com Abraão vão fazer a respeito desta ficção. Obviamente o narrador vai fazer com que eles corram atrás do Ló capturado afinal é para isso que essa história está sendo contada. Aguardo você no próximo vídeo. Tchau, tchau, até a próxima rodada de café.